Vamos agora ao vivo trazer a Maria Maciel, para que ela possa nos trazer qual é a agenda do grupo agora aqui em Maceió. Maria Maciel, você tem essas informações para a gente? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, os integrantes do observatório, eles têm uma agenda, né? Ficam na capital até o dia 20 deste mês. Então, nessa agenda estão incluídos aí visitas, as pessoas afetadas pela mineração, a área também afetada, né? Eles querem conversar com essas pessoas, com representantes dessas pessoas. E agora, meio-dia, a partir do meio-dia, também estava agendada aqui uma reunião, um encontro com o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas e também com o Corregedor-Geral de Justiça. Logo mais tarde, às 16 horas, o encontro é com o governador do Estado, Paulo Dantas. Esse encontro que será no Palácio República dos Palmares. Então, é uma agenda em que eles querem conversar, dialogar com as instituições públicas, também com os gestores públicos, para justamente ter esse novo olhar, né? Esse olhar mais atualizado de toda essa situação após o que aconteceu aí no final do ano passado com o rompimento da Mina 18. Então, esse acompanhamento do observatório, ele é feito desde o início, né? Desde o início dessa tragédia. E, é claro, eles não têm esse poder de avaliar, de cobrar, né? Dizer se está certo ou se está errado. Mas eles têm esse papel de apoio. E servir também como elo, uma ponte aí, na busca de soluções importantes sobre esse caso. Inclusive, também está previsto aí uma visita às varas de trabalho, varas da Justiça Federal, para saber do andamento dos processos relacionados, então, ao caso Braskem. Então, é uma agenda extensa, né? São alguns dias que eles vão passar por aqui para ter esse novo mapeamento da situação e dos desdobramentos deste caso da Braskem aí, que afetou mais de 60 mil pessoas nesses bairros aqui de Maceió. É com você, Wilson.